Agora é muito importante que Eu tenho uma visão que é um pouco mais complicada Aí fudeu Que é o famoso assim Não adianta trocar as peças do jogo Você tem que mudar o jogo O problema é que pra mudar o jogo é muito complicado Aí você tem que chegar com o Chicon Lá nas trincheiras E porra Entrar ali pelas a norte Brasília Aí fudeu Enquanto mudar Enquanto mudar Continua o peão A torre, continua o bispo, continua E continua o peão, você é o peão Importante, você é o peão Tu é o peão Tu vai ser sempre peão